Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero gravar um vídeo pra vocês mostrando que a educação no Brasil acabou. Na verdade, esse termo eu nunca gostei muito, né? Eu sempre acho que a educação quem dá são os pais ou quem nos criam, né? E o ensino quem dá poderia ser a escola, né? Eu odeio essa parada de pátria educadora, porque educação é o governo que dá. Eu acho esse termo completamente horrível, tá? Mas eu quero mostrar dois vídeos pra vocês aqui que retratam muito bem a diferença de uma escola pública dentro do Brasil e de uma escola que não é pública. Mas calma, calma aí, calma que vamos dar uma olhada aqui, porque eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Eu sei que esse vídeo eu já mostrei na última live e eu fui atrás de mais informações. Se eu não me engano, eu fui membro aqui do canal, o Jean Pimenta, me mandou até como ver a grade curricular das escolas. E eu posso escolher escola, eu era toda a grade curricular de qualquer escola. Obrigado, então, por quem indicou isso, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês um vídeo bem interessante dessa menina que tá puta com o ensino atual. Ó, dá uma olhada aqui. Tem o kawaii dela aqui, eu acho que vai aparecer maior depois, mas dá uma olhada aí. A minha indignação. Eu acabei de entrar no terceiro ano do ensino médio. Eu tenho inveja de quem acabou o terceiro ano do ensino médio ano passado. Porque esse ano a gente pode ver no calendário das nossas matérias que só tem português e matemática de matéria importante. Cada química, cada física, cada história, cada geografia. Não que eu goste dessas matérias, mas são matérias que são essenciais na escola. Entendeu? São matérias que precisa ter numa escola. Aí eu fui lá ver. Poxa, não tem história, não tem geografia, não tem física, química, uma coisa, né? Que a gente precisa se for fazer o Enem. Eu não vou fazer o Enem. Mas quem vai fazer? Se ferrou esse ano. E se for fazer o Enem, você vai ter que estudar muito, filho. Porque na sua escola, tu vai ir pra estudar o quê? Ação, está em suas mãos. De olho na rede digital. O que rola por aí? Moça, eu não quero saber o que... Cara, eu não acreditei. Eu não acreditei quando ela falou isso. Que tem uma matéria chamada O que rola por aí? Mas tem, tá? Tem, tem. O que rola por aí? A primeira aula que eu tive no meu primeiro dia de aula, sabe o que foi? O que rola por aí? O que a mulher disse? A escola de samba que ganhou. Moça, eu quero saber a escola de samba que ganhou. Eu não quero saber, não. Aí eu me senti no maternal. Porque ela falou, peguem uma folha e escrevam dois desejos. Cara, minha filha está na terceira série. Ela começou agora, faz algumas semanas a aula. E nem minha filha da terceira série, do fundamental, fez isso que ela vai falar agora. Nem minha filha da terceira série. Dá uma olhada agora. O que vocês querem conquistar no ano de 2024? Corta e me dá. Aí eu falei, tá bom, coloquei o quê? Meus desejos lá de 2024, entreguei pra ela. O que ela fez? Ela tinha uma árvore de TNT, sabe? Numa cartolina. Pegou nossos desejos e colou nessa árvore. Eu me senti no prézinho no maternal. Me senti uma criança de quatro anos fazendo trabalhinho. Pra que os professores vão pra escola agora? Não é pra dar aula de português. Tipo assim... Olha os papos, cara. A mina tá prestes a sair da escola. A mina tá prestes a sair do terceiro ano. Tá prestes a ir pra um pré-vestibular. Pra uma faculdade. Pra um mercado de trabalho. Ela tem isso na escola. Mas calma que a coisa vai piorar. História, geografia... História. Soviética. Não é. Eles vão pra quê? Pra ser seus psicólogos. Ah, qual é o seu... Psicologuês. O maior defeito. Qual é a sua maior qualidade? Caraca, eu não sei, minha mãe. Aqui diz, ó. Não sei se é essa pessoa aqui. Mas aí eu fui atrás. E tem mesmo. Você não lembra quando foi o Jean Pimenta, que é membro aqui do canal? Que ele mandou lá o site. Onde a gente pode escolher as escolas, o estado. Tudo bonitinho. E aqui tá... Olha um exemplo de grade curricular do terceiro ano aí, cara. Ação está em suas mãos. Daí, língua inglesa, ok. Educação física, ok. Eletiva. De olho na rede digital. O que que eles fazem? Eles ficam fazendo TikTok? De olho na rede digital? Que porra é essa, irmão? O que que rola por aí? Isso é putaria, professora. O que rola por aí é putaria. Mas agora deixa eu mostrar pra vocês. Porque aqui no Rio Grande do Sul... Aqui no Rio Grande do Sul teve uma... Começou um grande evento onde as pessoas queriam... Que tivessem mais escolas militares. Deixa eu mostrar pra vocês o que que é uma escola militar. Porque eu falo em escola militar, maluco acha que as crianças tão lá desmontando o fuzil R15, dando tiro pra cima. Tá ligado? Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada, né? Cara, eu acho que eu vou ter que criar um TikTok pra mim, cara. Porque olha que vídeo da hora que vocês vão ver agora, tá? Vai aparecer aqui, ó. Lá, Santos. Depois vai aparecer melhor aqui, cara. Quem quiser dar uma seguida na mina ali. Eu não uso TikTok, mas se eu tivesse eu ia seguir. Dá uma olhada. Vlog do meu último primeiro dia de aula no meu colégio militar. Coloquei minha gandola já passada, porque o que eu ia trocar na escola era a minha saia. Pra não me amassar, eu vou com uma saia na mão e na outra levo a mochila. Antes de sair de casa, já aproveito pra passar um repelente, porque essa cidade tem muito mosquito. Como nosso carro vai cheio, eu tento não encostar as costas no banco e coloco a saia na minha frente. Chegando na escola, guarda a mochila, coloca as coisas no armário. Os alunos ficam esperando em pé até que a formatura comece. Ninguém se arrisca de sentar, amassar a roupa e levar uma caneteada. Os comandantes verificam... Eu não tinha entendido por que ela tava no carro sem encostar nas costas. Agora, ela falou. Ninguém arrisca nem sentar pra não amassar a roupa. Se ninguém está faltando... E enquanto os alunos cantam o hino, eles fazem conferência de uniformes. Faltas e irregularidades é anotado... O hino do Brasil, tá? Eles tão cantando o hino do Brasil, tá, galera? Não é o hino da União Soviética, não é o hino da China, tá ligado? Não é... É o hino do Brasil eles tão cantando, tá? Começando o dia, a gente já recebeu o nosso livro maravilhoso. Dá uma olhada... Não, dá uma olhada na bitola. Dá uma olhada nessa bitola. Recebeu o nosso livro maravilhoso. Terceira, um usa seis desses por ano. Seis. Seis... Seis livros desse por ano. Seis livros desse por ano. O primeiro cinco períodos da manhã foi história, matemática e geografia. O intervalo passou voando... Ué, não tem o que rola por aí? Pera aí, deixa eu escutar de novo aqui. Porque daqui a pouco a gente entendeu errado. Ela não falou o que rola por aí? O que que rola nas redes sociais? Ela não mandou, né? Não fez nem uma dança do TikTok ainda. Vamos ver, vamos escutar de novo. Pera aí, pera aí. Temática e geografia. O intervalo passou voando, então logo chegou o meio-dia que a gente pôde dar uma descansada. Então já nos dirigimos pro buffet pra pegar o nosso almoço. Ó a bómbora ali, ó. Eu tava muito feliz porque eu amo essa massa da escola. Assim que sentamos no refeitório, temos que tirar a boina como um sinal de respeito. Uma e meia começou o turno da tarde, mais cinco períodos pra nossa conta. Agora, agora vai vir. Agora eu vi o que rola nas redes. Dois períodos de TikTok e mais um de cuica. Peixe-cucu, peixe-cucu, peixe-cucu. Vai, vai vir. Vai ter aula de cuica, quer ver? Dois períodos de língua portuguesa e pra finalizar, três de física. Ih, não, eu não gravei isso no horário de aula porque não podes a celular. O celular só é permitido no intervalo do meio-dia. Cinco e dez terminam a nossa aula e começa a faxina. Apenas os alunos do primeiro ano a fazem. Em segundo e terceiro quando assumem a função de chefe de turma. E pra finalizar o nosso dia nós temos a forma... Os alunos limpam a sala. Isso acontece no Japão, isso acontece muito... Só que no Japão é desde os pequenininhos, né? Os pequenininhos estão lá já limpando aqui a sala de aula. A matura de encerramento. É como a da manhã, só que geralmente não tem hinos. E nem a conferência de uniformes, porque depois de um dia inteiro... Então basicamente ocorrem as apresentações, o arriamento das bandeiras... E assim finalizamos o primeiro dia da primeira semana do ano letivo. O Belge me segue aqui no perfil pra acompanhar mais a nossa rotina. Tá ali ó, é... I... Ia Santos, acho que é. Ia Santos, ó. Com dois S's, ó. Ia Santos. Cara, tu vê esse bando de fascista! Olha esse bando de fascista cantando o hino. Olha, deixa eu ver se a bandeira deles ali é vermelha. Deixa eu olhar. Olha ali. Pô, a bandeira do Rio Grande do Sul, cara. Cadê a bandeira da União Soviética? Cadê a bandeira do... Do... Do Xi Jinping? Cadê a bandeira dos comedores de miojo aqui? Porra, aí não dá, cara. Isso aqui é aula cívica de fascismo. Tchê barbaridade? Tô brincando, tô brincando, galera. Agora vocês passam a entender... Vocês passam a entender um pouquinho... Por que que o governo fez questão aqui no Rio Grande do Sul, principalmente... De acabar com as escolas cívico-militares? Porque nessas escolas aqui... As pessoas não vão lá pra ter aula do que rola por aí. Meu Deus! A Vanessa Camargo! Cê viu no Big Brother? Cê viu Yasmin Brunet que tá inchada? Meu Deus, Yasmin Brunet. Não é a mesma. Claro que não é a mesma, cara. Não é a mesma de 20 anos atrás, caralho. Porra, cara. Aí o cara tá nas redes... Tá no que rola nas redes sociais. Como é que tu vai comparar... Agora pega aquela menina ali do primeiro vídeo. Pega aquela menina do primeiro vídeo ali. Como que ela vai sair do segundo grau? Como que ela vai sair do segundo grau? Pra cursar uma faculdade? Uma parada desse tipo? Se ela não teve mais da metade das aulas que ela deveria ter tido. Sabe o que que tá acontecendo hoje no ensino público dentro do Brasil? Tu sabe aquela barreira que existia entre a escola e a faculdade? Que ela foi aumentada já por intervenção do Estado aplicando o FIES? Que hoje a gente tem um monte de engenheiro dirigindo Uber? E muito em breve vão ter um monte de médico dirigindo Uber também? Por causa dessa facilidade que o Estado deu e aumentou? E quase que triplicou o preço das universidades assim que eles colocaram essa porcaria desse sistema? Eles estão fazendo o que? Eles estão distanciando as pessoas que fazem escola pública das pessoas que não fazem escola pública. Muito em breve esse buraco vai ficar tão grande, mas tão grande, que vai ser praticamente impossível uma criança sair do segundo grau de uma escola pública e adentrar uma faculdade. Se não pagar um curso por fora, se não estudar de segunda a segunda fazendo um curso particular ou alguma coisa do tipo. Isso tá jogando o que? Isso tá jogando pra baixo aquelas pessoas que deveriam de ter a chance. Eu não... Cara, desculpa, eu não tive nem a chance. Eu não tive nem a chance. Não existia esses programas. Eu não tinha porra nenhuma dessas, cara. Minha família era, vou fazer o segundo grau, vou me formar no segundo grau, vou entrar numa fábrica de sapato e vou ficar lá pra sempre. Vocês estão entendendo por que o Bolsonaro quis? Não, vamos fazer mais escolas cívico-militares dentro do Brasil? E o pessoal, não, essas escolas vão ensinar as pessoas a ser fascistas. Essas escolas não vão ensinar as crianças a ser fascistas. Essas escolas vão ensinar português, matemática, geografia, física. E vocês podem dar um Google e pesquisar na internet aí. Essa gurizada que sai das escolas cívico-militares, Boa parte delas consegue algumas das melhores vagas, as melhores faculdades do Brasil. Criança e o jovem, ele cresce regrado, ele cresce sabendo regras, ele cresce respeitando as paradas. Desculpa, cara, aquela menina do primeiro vídeo ali, me parece ser uma menina extremamente... Que vai se puxar e que vai correr atrás. Mas quantos no lugar dela não vão estar nem aí? Deixa quieto, vem sair depois, quer sair? E quantos no lugar dela simplesmente vão estar felizes por... Ah, beleza, completei o meu segundo grau, e agora? Quantos não vão estar super felizes? E como que tu bota pra comparar uma pessoa que sai agora do ensino médio de uma escola pública com uma porra de uma escola dessas? E eu falei pra vocês, cara, eu sou um idiota. Eu fui começar a aprender alguma coisa sobre economia depois dos meus 30 anos, cara. Eu fui começar a aprender alguma coisa sobre economia depois dos meus 30 anos. Eu fui aprender o que era juros compostos, eu tinha 30 anos, cara. É, meu querido, é lamentável. Minha filha tem 8 anos, cara. Minha filha tem 8 anos e é o terceiro ano que ela tá tendo economia na escola. Vocês acreditam nisso, cara? E eles têm aula de economia. Ela teve na primeira série, na segunda série, agora tá na terceira série do Fundamental. E tem aula de economia. Claro que eles não ensinam o que é efeito cantilom, curva de laffer, nada disso. Sabe o que eles ensinam, galera? Vocês têm que cumprir as ações das casas de vocês, ganhar uma moedinha do papai e da mamãe, guardar esse dinheiro. E quem guarda dinheiro, bota num cofrinho, guarda. Guarda, economiza. Chega lá na frente, você vai conseguir fazer uma viagem, você vai conseguir comprar uma coisa que você quer. Já estão colocando isso na cabeça da minha filha, desde os 5 anos dela, ela tá com 8 agora. Estão colocando isso na cabeça dela. E volta e meia, ela fala. Não, vamos ficar em casa, vamos economizar, vamos ficar em casa. E eu falei, vamos lá no shopping, comer uma laminuta e pá, não sei o que. Ela, não, vamos economizar, vamos ficar em casa. Eu falei, de onde é que surgiu isso? Quem manda nessa casa sou eu, nós vamos gastar dinheiro hoje. O que eu quero dizer pra vocês, galera, é que dezenas de milhões de crianças saem todos os anos, milhões e milhões de crianças saem todos os anos do ensino médio, e eles saem dali sem saber o que vão fazer da vida, cara. Você sabia o que era juros compostos quando você saiu da faculdade? Ou como é que era assinar um cheque? Como é que era pagar um boleto? Eu não sabia de nada disso, cara. Fui aprendendo, ó. Fui aprendendo me ferrando, cara. Nós precisamos fazer com que esse novo ensino médio, esse novo ensino, cara, tem que acabar isso aí, galera. Tem que ensinar português, tem que ensinar matemática, tem que ensinar inglês, tem que ensinar matérias que vão fazer a vida dessas pessoas, a vida dessas crianças mudarem, cara. O que rola por aí, e o que tem nas redes sociais, isso aí as crianças vão ver no tempo livre. As crianças depois do Google vão entrar no Twitter, vão entrar no YouTube, vão, entendeu? Vão vendo o tempo livre delas isso aí. Sabe, é lamentável esse tipo de coisa, cara. É lamentável esse tipo de coisa. Ano passado eu fui na escola da minha filha, no... Mano, tinha uma feira de ciências que eles fizeram, cara. Eu fui em vários lugares, teve um pessoal que fez sobre o YouTube, achei bem legal o trabalho deles sobre o YouTube, estava bem próximo da realidade, assim, achei bem legal. E eu falei, cara, eu vou dizer real pra vocês, cara, eu fico pensando, assim, sabe o que eu fico pensando, cara? Eu sempre fui uma criança muito pobre, minha família não teve condições e tudo mais, mas sabe o que eu fico pensando? O quanto a minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse tido pelo menos a chance. Porque eu tive que ficar adulto, eu tive que trabalhar me ferrando, guardando dinheiro, comendo literalmente pão com mortadela, que era o que eu levava pra empresa, pra guardar o dinheiro e pra tentar abrir minha empresa, pra depois aprender o que era um cheque, o que era um boleto, o que era um juros composto, o que era um empréstimo, o que era um capital de giro, o que era um negócio. Eu aprendi tudo isso aí, errando depois. Sabe qual era que era? E eu fico pensando, assim, será que eu não teria um potencial muito maior se eu tivesse alimentado um pouquinho mais a minha mente, um pouco mais lá atrás, do que não esperar ter 28 anos, 30 anos pra começar a estudar, começar a aprender as coisas, cara? E agora pensa, eu vi isso acontecer, e eu tive a oportunidade, e eu fui atrás. Mas quantos que não vão ter nem a chance, graças ao novo ensino médio, onde teus filhos vão estar lá na escola, tendo aula de capoeira, de cuica, de o que rola por aí, enquanto os filhos de outras pessoas aí, de pessoas que têm um pouquinho mais de grana, vão estar ali, os filhos vão estar voando as tranças. Que chance que vai ter teu filho, irmão? Não vai ter chance nenhuma, me desculpe. Desculpa eu te falar, mas não vai ter chance, cara. Não vai ter chance. Porque todo esse conhecimento acumulado, de uma década na escola, imagina, uma década na escola, aprendendo muito mais, aprendendo uma qualidade muito melhor, sendo muito mais exigido dessas crianças, cara. Como é que teu filho vai competir? É um tanto quanto triste, galera. É um tanto quanto triste. Então esse novo ensino médio, eu não fazia ideia que era tão ruim quanto o pessoal estava falando, já faz tempo que o pessoal está falando sobre isso. E eu vou dizer um negócio para vocês, cara. Pelas reuniões que está tendo lá em Brasília, pelas coisas que eles querem aprovar, isso vai piorar ainda mais, tá? Isso vai piorar ainda mais. Então Deus tenha piedade das crianças que estudam em escolas públicas hoje, cara.